Quase 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 4 recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. Lembrando que a transferência dos recursos segue o calendário normal do Bolsa Família. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de 14 milhões e 300 mil famílias atendidas, sendo que mais de 13 milhões e meio receberam o auxílio emergencial.